e agora chegou a pior parte do estágio que é lavar a roupa e como é que a gente lava a roupa aqui já está e agora falta este tempo mesmo estamos aqui no quarto a mate viemos aqui ver supostamente era para começar às 9 mas já são 9 e 20 ainda nada começou e vamos apoiar o nosso colega neozelandês Esmin Carson e ele vai correr com os Kenyans está um bocadinho nervoso porque já está aquecer há montes de tempo e ninguém está preparado ainda já está de montes aquecer se o que nunca começa, porque já está meio que tarde então será um mundo de dolor, seguro eu acho que vamos terminar a nossa sessão de lajeção de lajeção antes de começar a fazer a racer eu acho que a gente vai fazer a de lajeção de lajeção de lajeção sim Estou aqui treinado, só deu para ver os juniors até agora. Não deu para ver a prova principal lá dos canyones, vimos só um bocadinho das juniors femininas, depois tivemos que fazer o nosso treino porque já estava a ficar tarde. Hoje foi um treino de rampas, um treino não muito usual, é o que estamos habituados a fazer, 800, 800, 600, 400, 200, depois não fui mais 800, a qual foi um pouco difícil porque a rampa era bastante grande e também a inclinação um pouco difícil. Mas está feita mais uma e espero que vocês tenham gostado de ver um pouco do que era a prova. Eram poucas raparigas a correr, creio que era só 5, treinar e filmar ao mesmo tempo, nós não conseguimos treinar com a câmara, mas nós estamos aqui é para treinar, se pudermos passar um pouco das nossas experiências melhor. O que eu escrevi no blog, aí dá para resumir um pouco mais o que é que fizemos ao longo dos tempos e ficou a saber como é que tem sido os nossos dias. viamos aqui ao centro de Eaton, fazer umas compras. Vamos aqui comprar uns geladinhos, sabe mesmo bem com este colo todo. e nem parece que estamos no inverno. Está calando a minha mente. Está se sentindo muito bom aqui. Tuna? Isto é para Portugal, pode falar em português. Posso falar em português? Comprei etum, comprei bolachas e comprei uns geladinhos. Só para fazer companhia aí à moto. Para refrescar um bocadinho. Para refrescar as ideias, está muito amor, vinho, tudo bem? Vale a pena. Estou a ver isto aqui, sabe o que é que significa? Depois de um mês, mano, três semanas, isto já está muito grande. Vim cortar a barba, que é o Brewer, baratíssimo. Foi só 50 shillings, mais ou menos. Foi 45 em dia. Carinha de bebé agora. E agora, pronto, vou perder o respeito pelas pessoas todas porque tenho bem menos 10 anos. Finalmente já aqui estou no aeroporto e pronto para ir para casa, aqui com as malas. Não deu para gravar muito sobre as nossas corridas, porque é difícil andar com a câmera atrás. Mas acho que deu para mostrar um bocadinho a realidade aqui do canyon. De certeza que vocês não conseguem viver da mesma maneira que nós aqui, só mesmo estando cá. É que sentem as grandes, grandes diferenças da Europa para este país. Trabalhámos muito bem. Estive num grupo espetacular. Foi mesmo muito bom correr com campeões da Europa e também medalhados do mundo. É absolutamente incrível. Espero que tenham gostado. Tchau.